E que as organizações, movimentos sociais e todos os setores que apoiam esse movimento que estão aqui no presente devem apoiar. Qual a reivindicação? Cessar imediatamente qualquer plano ou qualquer prática de remoção generalizada até que esse estudo esteja pronto. Até que esse estudo, na previsão da Cerveza, fique pronto e possa ser analisado pelas comunidades, pela comunidade técnica que está trabalhando junto com a comunidade e pela sociedade em geral. Então, eu acho que isso é uma reivindicação. Acabar com isso. Não reconhecer a legalidade e a intimidade desses lados de intervisão que estão sendo distribuídos de qualquer maneira para as diferentes comunidades. Eu acho que a reivindicação tem que ser levada lá para qualquer tipo de manifestação, para a imprensa e tudo mais. Isso em relação à questão geral. Aqui a gente está mais tratando de comunidades que estão em suposto risco porque estão situadas em costas. Mas também tem outro tipo de comunidade. São comunidades na inteira de pouco d'água, principalmente lagoa e rio. Tem que exigir da terra ou do centro que for o mesmo tipo de estudo que está previsto aqui. Então, eu acho que a gente tem que ser levada lá para as outras comunidades. E aí, eu acho que a gente tem que ser levada lá para as outras comunidades. Obrigado.